E isso é legal, isso é uma vantagem dos imigrantes quando eles chegam que precisam. A diferença é que hoje em dia é Orlando. Orlando é o paraíso dos brasileiros, os ricos famosos estão aqui. Então muitas pessoas que vieram, que voltaram, ou que vieram muito bem financeira... É outra estrutura, você vinha, não foi o meu caso. Então quando você vem... Você tem que vir para cá, você quer vir para os Estados Unidos, empreender, whatever, venha disposto a fazer o que tem que ser feito. Qualquer coisa, não importa. E ficou lá que isso é temporário. É aquilo que eu falei, eu estou, não sou. Então, e faça bem feito o que tiver que fazer. Porque não tem como não crescer. Quando você faz tudo com amor, não importa o que for. Deus vai abrir as portas, aí você vai aprendendo inglês, enfim. Ele vai melhorar as coisas. Exatamente. E você se adapta. Eu acho que você seria... Eu acho que você deve ser, ou é, porque eu ainda não sei, nesse negócio de... Só eu conversando com você um pouquinho de imagens. Eu acho que muitas pessoas que precisam... Acho, não, tenho certeza absoluta. Porque tem muitas pessoas que precisam. E a gente poderia fazer um bate-papo só sobre isso. Bom, podemos. Essa parte... Você vai trazer umas outras meninas aqui, até para ficar mais... Tira perguntas. Se eu falar de consultoria de imagem, Paula, eu choro. Eu me emociono. É a minha paixão. Porque a transformação... A consultoria de imagem vai além da imagem. Você resgata a autoestima da pessoa. Você resgata histórias. Você acaba sendo uma psicóloga. Parece que... Aí você fala, só roupa, não é só vestimento. No final, a roupa é de menos. A roupa é de menos. No final, a roupa é de menos. Quando você começa, manda o questionário. Porque tem muitos traumas. Que tem lá da infância que trava a coisa aqui. E deixa eu falar. Eu estou falando muito de gordinha. Ela pode deixar você que é mais cheinha, tudo. Linda para foto, o que precisa. A gente faz a parte de imagem fotográfica. Porque, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não passar uma imagem errada. Não é porque você não é uma Barbie da vida que você nasceu condenada para ser a pessoa mais feia do mundo. Não. Ainda mais aqui nesse país, tem milhões de opções para as pessoas mais cheinhas. Nossa, eu fiz muito personal para as pessoas mais cheinhas. Adorei, né? A gordinha. Não é gordinha. As pessoas mais cheinhas. Você fala o teu órgão, cuidado do meu tempo. Eu falo, bora queimar os bacons. Isso. Eu falo, desculpa, não queime os bacons, eu falo. Mas você falou dessa imagem aí. Eu estou fazendo muito aqui posicionamento de imagem. Mídias digitais. Então, você precisa de foto profissional. Qual é a imagem que você quer passar na foto profissional? Qual é o seu público? Aí a pessoa acaba me contratando. que eu acabo montando os looks, as poses, tudo certinho junto com o fotógrafo. É um trabalho porque são fotos que você vai subir na estratégia de marketing. E vai precisar. E todos precisam. E, gente, hoje o mundo está digital. A gente tem que ter esse posicionamento digital para saber o público que você quer. O que você quer passar? Qual é a sua empresa? Até a marca pessoal. Você é uma empresa. Tudo. Hoje não. Se você não está em uma rede social hoje em dia, está para trás. Tem gente que não está. Tem gente que não está. Fica até com medo. Você fala assim, nossa, peraí, desculpa. Ah, tal. Estou escondendo o quê? Hoje em dia, todos nós temos o quê? Não é nem mais opção. Nós temos. Independente do que você faz na sua vida, você precisa estar no digital também. E é bem importante. E vocês que são empresários, não interessa que você é um dono de um mercadinho. ou se você é um CEO de uma companhia, ou dono de um mercadinho, você é um CEO da sua companhia. Da sua empresa. E deixa eu falar, putz, você me lembra. E um influencer, né? E um influencer. Porque hoje, ah, aí o pessoal tem que ser influencer. Não, você é influencer do seu próprio negócio. Então, se posiciona como influencer. Você é influencer aqui do podcast. Nossa, eu e você não tem muito em comum. Gente, eu estou falando dessa mulher direito pela primeira vez que eu encontrei ela. Só no... Ah, e no almoço, no CEO. No mercadinho ali no almoço. Só. E eu já estava apaixonado antes pelo louco. Agora... Mentira. Ai, gente. E agora? O que eu faço? E eu vou atrás. E agora? E você falou o que eu falei ontem. Ontem eu e o Renato viemos. A gente foi comer ali na adega, que a gente vai toda semana ali. E o Ricardo, que é o dono, é meu amigo. Ai, eu amo o Ricardo. É, eu falei pro... A Nath também é esposa do Ricardo. Eu amo a Nath. Amo. Amo de coração. E eu convidei eles pra me... Ah, eles foram na minha casa. Essas semanas, duas semanas atrás. E eu falei assim, ó, pro Renato, dirigindo. Falei, Renato, sabe por que a adega... Toda vez que a gente foi lá, que nós vamos, ou qualquer pessoa que nós dicamos, tudo extremamente bem tratado. A comida maravilhosa. Sempre perguntando o que quer. Eu, graças a Deus, nunca tive problema. Se você tiver, com certeza, a gente tá lidando com pessoas. Às vezes o cara acordou de mau humor e você foi o azarado que pegou ele. Mas eu nunca tive. Mas é reflexo do quê? Da gerência. Reflexo do dono. Tudo que acontece... Meu filho trabalha lá, né? Quem é teu filho? O Lucas. Ele é server lá. Peraí, peraí. Eu tenho que conhecer, porque eu vou lá duas vezes por semana. Eu sou muito grata. Meu filho entrou lá como de shoe wash e o Ricardo foi... Ai, meu... Tenho, peraí. Ai, eu já... Manda ela tirar o negócio que ela tá gravando. Já vira. Porque eu conheço todo... Eu converso com todos os meninos. Tudo certo. E... Gente, minha mão aqui machucada tá difícil. E o Ricardo, eu sou muito grata. Ele fala... Fernanda, que filho é esse? Eu nunca vi. Que educação... O que será que é a tua filha? Eu falo... Nossa, meus filhos são uma... Eu falei, é tudo criado no coach, no alta performance. Você é vencedor. O Ricardo passa mal de rir, né? Esse aqui, ó. Olha os dedos. Gente, ao vivo não é nada combinado isso daqui, né, gente? Não, é. Vamos parar na Dega Gaúcha. E onde eu quero dizer por quê? Porque você falou assim, ó. O dono do negócio é influente. Sim. E você pode ter certeza, quando você entrar no negócio, que a peãozada te trata mal, você pode ter certeza... Eu falei isso ontem no New Stories. Você pode ter certeza que o dono do negócio, ou o gerente, é tão ruim quanto os empregados. Que não tá nem aí pro negócio quanto os empregados. Agora, se você é o dono, que colocou um gerente, que tá nem aí pro teu negócio, e os empregados estão seguindo, a culpa é sempre tua, que você é o dono. A culpa é sempre da gente, que é o dono do barraco. É, a gente é espelho, né? E lá é uma equipe muito unida. E o meu filho, assim, eu falei, Lucas, já onde você entrar, trabalha como se fosse seu. Ele falou. Eu trabalho lá como se fosse meu. Você tem que ver. Isso é muito legal. Tô procurando ele. Ah, aqui ele tá de... Hoje ele tá de folga, gente. Como que eu não conheço ela? Agora eu não vim falar qual que é o lado dele, que atende, nem isso, né? Bonitinho, Lucas. Ele tem 19 anos, super... Novinho. Ele vai morrer. Ele tá namorando, Lucas? Não tá namorando. Aí, meninas, o Lucas não está namorando. Ó, bonitão, Lucas, hein? Ele vai encontrar com essa foto. Ele vai vir escolher a melhor. Tá bonita essa foto aqui, ele tá bonito. Bonitinho. Que legal. Para as vezes que eu for lá, que eu acho que vai ser segunda-feira, a gente... Já fala oi, Lucas Milito. Eu vou falar, sabe, Lucas? E aí, filhão, tudo bem? Vai rir. Tem um neurônio? Será que ele vai pegar? Não, acho que não. Eu vou falar assim, ó. Também ele falou de mim pra você. Eu venho aqui pra te conhecer. Você tá aqui, Lucas. Mas é muito legal. Todos os clientes, às vezes, chegam lá, começam a falar com ele. Ele é comunicativo também, né? Aí fala, fala. Aí, no final... Nossa, mãe, era um cliente seu. Aí, no final... Ah, esse é o filho da Fernanda. É de todo mundo. Ah, que legal. É muito legal. Eu falo, é porque... Eu trouxe a adega gaúcha. Porque, não que eu só amo o Ricardo e a Nath, mas os empregados, os colaboradores que a gente tá com empregado, os colaboradores são reflexo do dono ou do gerente. Sim. Então, das mesmas coisas, na maioria dos casos, os filhos são reflexo dos pais. Sei que existe exceção. Gente, em tudo, ninguém tá gerando... Exatamente. Exatamente. Né? Mas na maioria dos casos. Exatamente, é. Então, se você tem um mercadinho, que você geralmente usa no mercadinho, é mais low profile, tu também tem que estar na rede social do teu mercado. E pra isso, você tem que colocar o produto da vida, porque você é um empresário. Você é um cara de sucesso. Exatamente. Você tá aqui nos Estados Unidos, cara, tu saiu, seja lá de onde você veio, pra fazer sucesso aqui nos Estados Unidos. Então, você é o cara. Pensa grande sempre, Ana Paula. Sempre falo, pensa grande. Como isso? Como grande. É isso. Ainda mais nas redes sociais. Eu cheguei pra você.